Dos cabelos lisos e dos olhos vermelhados Essa é a rainha, rainha do baseado Mas quando chega a meia-noite, já começa a agilizar Trazendo a seda pra fumar e embrasar Ela marola nesse som, ela marola nesse som Uma mão apertando o bobo e na outra o violão Dos cabelos lisos e dos olhos vermelhados Tem gente que gosta de bala e outras preferem maconha Tem mina que fica safada, tem mina cheia de vergonha Começou a putaria, esquece tudo sem estresse Começou a putaria, esquece tudo sem estresse É fumaça que sobe, é xereca que desce Tamek, 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 Tamek Dentro do carro fumando balão e a novinha apagando o boquete Tamek, 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 Tamek Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindos Você manca bebida, o seio é só amigo E vou falar minha opção, carai Pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado Ela me dá, ela me dá mais brisa que um verdinho No baile funk ela dança pra mim Joga na tcheca, desce na tcheca No colo do chefinho Toma, toma na xerequinha Toma, toma no xerecão Toma, 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 toma a sequência de pirocadão Toma, 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 toma a sequência de pirocadão E os cabelos lisos e os olhos vermelhados Essa é a rainha, rainha tão baseada